Hoje você vai tomar e participar da ceia do Senhor, com um entendimento tão poderoso do que Deus fez, o que é a ceia do Senhor, o que é a Páscoa que a Bíblia fala, né? A Páscoa, a ceia do Senhor. E eu oro, e não deixo o diabo roubar nada de você hoje à noite. O que eu vou falar hoje à noite sobre a ceia, não tem como ter vindo da minha cabeça. Foram tempos de oração e estudo, e quando Deus me falou, eu disse, meu Deus, então nós nunca tomamos ceia. Nós fazemos um ritual, que é a ceia. A ceia era a última celebração para o início de um grande e novo tempo na vida de escravos. 430 anos de escravidão, muitos deles nasceram, cresceram, morreram, e não tiveram o direito de o prazer do que receber, daquilo que trabalhou, não pôde desfrutar. Então, hoje à noite nós vamos entender o que é que significa a ceia. E amados, agarre isso hoje à noite. Porque se você entender, e eu oro para que você entenda, o que eu vou falar hoje à noite, você não sairá daqui, eu digo em todos os aspectos, com nada do que o diabo segurou você até hoje. Vai haver uma guinada nas suas finanças, na sua vida, no seu corpo físico, coisas extraordinárias estarão acontecendo na vida de vocês. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12. Eu gosto de leitura simultânea, então, eu vou ler um versículo e vocês leem o outro em voz alta. Eu gostaria que todos ficassem de pé para lermos a palavra de Deus. Nós vamos ler até o verso de número 14, ok? Então eu vou ler um versículo e toda igreja lê o outro versículo, ok? Todos encontraram, todos encontraram, Êxodo capítulo de número 12. Eu gostaria que você fizesse muita reverência hoje à noite ao Espírito Santo e ao que Deus tem para a nossa vida hoje à noite. Desligue-se o celular, não converse com ninguém, fique atento a algo que Deus vai imprimir na sua vida hoje à noite. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, olha quem está dizendo, o Senhor, o Senhor, e Arão na terra do Egito. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Desta maneira o comereis, lombo singidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo eis a pressa e é a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e será por memória a Deus do Senhor. Mas a vossa geração, se será por memória a Deus do Senhor. Aleluia! Diga, este dia será por sinal. Este dia será por sinal. Em nome de Jesus, podeis assentar. Louvado seja Deus. Aleluia! O que é a ceia do Senhor? O que estamos fazendo aqui? Paulo quando recebeu a revelação da ceia, ele disse algo interessante. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Moisés está recebendo do Senhor o que está sendo entregue. Moisés recebe o entendimento sobre um cordeiro. Moisés recebe a ordem para matar um cordeiro. Comer a carne do cordeiro. Não poderia o osso do cordeiro ser quebrado. Eles tinham que comer toda aquela carne. Eles tinham que assar ela, comer com pão e ervas amargas, representando o pecado e toda a dor, e toda a depressão que as pessoas viviam naquela época. Eles comeriam aquilo. E a Bíblia diz que quando Deus disse para eles, olha, hoje à noite, vai ser a última noite de vocês no Egito. Isso significaria a última noite de escravidão. A última noite como escravo. A última noite como pobre. A última noite como miserável. A última noite como aquele que trabalha, 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 trabalha e não tem nada. Trabalha, trabalha, trabalha e mora em casa alugada. Trabalha, trabalha, trabalha e não consegue comprar nada. Trabalha, trabalha, trabalha e não consegue sair das contas, não consegue sair das dívidas, não consegue sair da sua situação. É a última noite em que vocês vão deixar. Esta é a noite em que vocês estão deixando o Egito. Amanhã, quando vocês acordarem, vocês não vão mais pisar o barro, vocês não vão mais levar chicotadas, vocês não vão mais apanhar. É a última noite, foi o último dia que vocês apanharam. São 430 anos sofrendo. 430 anos de escravidão. 430 anos onde tudo que eles trabalhavam iam para o inimigo, iam para o adversário, iam para a realização dos outros. Os outros prosperavam, eles não prosperavam. Os outros não apanhavam, eles apanhavam. Seus filhos não tinham direitos à escola. Seus filhos não tinham direito à faculdade da época. Seus filhos não tinham direito às informações que os filhos dos egípcios tinham. Seus filhos não tinham direito de brincar. Na hora em que tomasse por uma idade suficiente, já corria para pisar o barro. A comida principal, cebola e alho. Eles não tinham direito a ter uma mesa farta. Eles não tinham direito a ter fartura. Mas eles começaram a aclamar ao Senhor. Há anos e anos atrás, quando Deus deu a Abraão a ordem de sacrificar um cordeiro. E a Bíblia diz que Deus disse, Abraão vem aqui e mole o seu filho. Mas Deus já tinha uma provisão. E a provisão era o cordeiro. Quando Abraão ofereceu aquela oferta ao Senhor, a Bíblia diz que ele cai num pesado sono. E Deus dá uma visão extraordinária para ele, da descendência dele, que iria para o Egito, que ficaria lá no Egito, mas depois ficaria escravo. Mas Deus iria entrar com providência e iria tirá-los com mão poderosa. E eles não sairiam pobres nem miseráveis. Naquele meio, haviam três milhões de pessoas. Diga, três milhões de pessoas. Em três milhões de pessoas, com certeza, há algum paralítico. Há algum enfermo. Há algum cego. Há alguém que tenha algum tipo de doença que poderia ter na época. Até mesmo porque eles não comiam bem. Até mesmo porque eles apanhavam muito. Até mesmo porque eles trabalhavam muito. Então vários deles morriam antes do tempo. Então eles estavam sem força, couro e osso, vivendo na miséria. Além de pisar o barro, eles estavam apanhando. Era coisa horrível. Eu creio que ao amanhecer do dia, era a pior hora para aquele povo. Eu creio que o que mais eles desejavam, era que a noite chegasse. Porque era o único tempo que talvez eles tinham para descansar. Neles não tinham essas luzes que nós temos. Eles tinham apenas algumas velas, algumas coisas que poderiam colocar lá para iluminar a casa. E você imagina durante a noite, aquelas feridas nas costas, nem conseguindo dormir direito. Devia ser um pesadelo terrível. Passar o dia apanhando, não conseguir dormir à noite, e ter que produzir no outro dia. Isso é o sistema que o diabo programou para a sua vida. Mas você aceitou Jesus, ele entrou na sua vida. E é por isso que ele diz, eu vim dar para você uma vida, e vida com abundância. Aquele que crê no Senhor, em paz, se deita e logo pega no sono. Então a partir de hoje, toda insônia vai sumir da sua vida. Você não vai precisar de remédio para dormir, você vai dormir com a palavra, em paz, me deita e logo pega no sono. Então Deus decidiu levantar Moisés. Quando Moisés foi levantado, ele foi direto para confrontar Faraó. E a Bíblia diz que Deus mandou dez pragas sobre Faraó. Cada praga em cima de um Deus que Faraó tinha. Mostrando para todos eles que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que era Deus acima de todos os deuses. Que ele é, realmente nós sabemos que ele é. Mas aquelas nações não conheciam. E aí Deus levantou o homem, e mostrou sinais, e mostrou prodígios. Mas naquela noite em especial, Deus disse, chegou a hora. Chegou a hora do meu povo sair. Chegou a hora do meu povo ser liberto. Diga para eles que pegue o cordeiro. Que mate o cordeiro. Que queime as vísceras no fogo. Consuma todo ele. Que comam toda a carne do cordeiro. Se a família for pequena, chame outra família. Chame seu amigo. Chame o seu vizinho. Comam junto. Passem a noite comendo. Já vão singidos. Vistam as roupas. Se preparem. Já vão singidos. Botem as sandálias no pé. Isso é fé. Pega seu cajado. Se prepara. Porque nunca mais vocês vão ver esses outros que estão escravidando vocês. Vocês vão sair daqui. De uma vez por todas. Comam esse cordeiro. Jesus disse, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. E Jesus disse também que a carne dele era o pão. A carne de Cristo foi aquela que foi moída para que eu e você tivéssemos cura, paz e prosperidade. A Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando nós estamos tomando da ceia, estamos comendo da carne dele. A carne do cordeiro. A mesma carne do cordeiro que era símbolo, agora nós participamos do real porque o verdadeiro já veio. E ele disse, quando você comer esse pão, você estará comendo a minha carne. Quando você beber esse vinho, você estará bebendo o meu sangue. E esta é a nova aliança do meu sangue. Lembrando que a aliança é aquela que é cortada até o sangue fluir. Deus, depois da queda do homem, sempre fez aliança. Fez aliança com Abraão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Moisés, fez aliança com Davi, mas a maior de todas foi aquela que ela fez com você, porque é ele, ele, você e ele. todas as alianças foram falhas porque era Deus e o homem. Entrava o sangue divino com o sangue natural e nada poderia acontecer. Mas a segunda e a superior aliança não é entre Deus e o homem, é entre Deus e Deus mesmo. O benefício é que ele coloca o homem no meio. Vocês entendem? A primeira aliança não pode ser perfeita, nenhuma delas poderia ser, porque quem dá o testamento não morre. todas as vezes que Deus dá o testamento, quem é que morre? Os pombinhos, as rolinhas, os passinhos, os cordeiros, todos eles morrem, mas quem dá o testamento não morre. A nova aliança é tão superior porque quem dá o testamento morre. Quando Cristo esteve aqui, ele diz, a lei diz isso, eu digo isso, a lei diz isso, eu digo isso, a lei diz isso, eu digo isso. Quando muda o sacerdote, mudam-se a lei. Quando o sacerdote mudou, Cristo mudou a lei, na hora que ele muda a lei, Romanos diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Enquanto que o Velho Testamento é se fizeres, se guardares, se cumprir, se obedecer, eu te abençoo, o Novo Testamento é se crer, eu já te abençoei com toda sorte que peça. Quando mudou o sacerdote, o testador teria que morrer. No Velho Testamento, a Velha Aliança não presta porque o testador não morre. Deus não morre em nenhum momento lá. Mas na Nova Aliança, o testador morre. Se o testador morre, o Testamento é antivigor. A justiça vai procurar o herdeiro e dizer, Tome, receba, porque você faz parte do Testamento. Vocês estão comigo até aí? Então, Deus disse para aquele povo, olha, vocês vão matar o cordeiro e vocês vão comer o cordeiro. E eu quero que vocês peguem o sangue e botem nos umbrais e marquem o sangue lá. Vocês vão marcar a casa de vocês. E vocês vão marcar as vigas da casa. E vai à noite chegar e vem o anjo da morte virar o destruidor. Aquele que vai matar e destruir por causa da legalidade dada pelo pecado. Ele vai ter poder de matar todo o primogênito. Presta atenção. Todo o primogênito vai morrer. Não importa se é um animal, não importa se é filho, não importa se ele é pequeno, se ele é mais velho, se ele é formato, não importa. Foi primogênito. Se a morte entrar e não ver o sangue, a morte simplesmente vai lá e tem poder de destruir. Mas na casa que ela vê o sinal do sangue, ela não pode entrar. Ninguém ali vai morrer. Porque quando o anjo da morte vier que olhar o sinal do sangue, ele não vai tocar ninguém lá por causa do sangue. O sangue seria um sinal. O sangue seria a marca. O sangue é algo tão precioso. E eu quero que você entenda o que é o sangue. Para Deus, o sangue é muito mais do que o líquido. Quando eu falo sangue, eu não estou falando de líquido, eu estou falando da vida. Deus era a vida de Adão antes da queda. Era ele quem sustentava Adão. Adão não tinha pai, Adão não tinha mãe. Deus sopra em Adão. O que é que ele sopra para dentro de Adão? Sua vida. A vida de Deus, que é o sopro de Deus, é chamado Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que sustentava Adão, que dava força a Adão, que fazia Adão andar. Adão tinha uma vida tão poderosa que a morte não entrava no corpo dele por causa da vida de Deus que sustentava a vida de Adão. Quando Adão pecou e desobedeceu a Deus, ele perdeu essa vida. E aí Adão passou a viver pelo seu sangue natural. E o sangue natural pode ser infectado. Mas quando Cristo veio, ele não veio com o sangue nem de Maria, nem de João. Ele veio com o sangue de Deus. Era o sangue divino chamado o Espírito de Deus. Era a vida de Jesus na carne. Quando Cristo morreu, ele liberou essa vida pra nós naquela cruz. E nós recebemos da sua vida. Assim que ele ressuscitou, ele disse, receba o Espírito Santo. Oh, aleluia! Essa vida entrou em você agora. Por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Por causa da vida de Deus dentro de você, o seu sangue natural não pode ser infectado com AIDS, não pode ser infectado com câncer, não pode ser infectado com diabetes. porque a lei do Espírito da vida agora opera no seu corpo mediante a vida de Deus dentro de você. Agora, preste bastante atenção. O cordeiro significava o primogênito. Eles mataram o cordeiro que representava o primogênito. Jesus era o primogênito. Então, estava lá o sangue nos umbrais. e de repente o anjo da morte vinha. Aonde ele não viu o sangue, ele entrava e matava. Ele entrava e matava. Ele entrava e matava. Mas quando ele viu o sangue, ele não matava. Ele não entrava, ele não tocava. Por causa do sangue, que era apenas um sinal, era apenas uma marca. Imagine você que foi lavado, comprado e redimido pelo sangue de Jesus. Agora, o mais extraordinário. Quando a morte vem aqui, que ela vê o sangue, o sangue fala para ela. Você sabia que o sangue fala? A Bíblia diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao de Abel. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, que o sangue de Caim toca na terra, o sangue começou a aclamar, justifica-me, justifica-me, justifica-me. E Deus desceu e disse, cadê teu irmão? Por que você matou seu irmão? Eu sou guardador, você matou seu irmão, por que você matou seu irmão? O sangue de Abel falou para Deus, justifica-me, justifica-me. Imagina quando o sangue de Cristo tocou na terra. O que será que esse sangue falou para Deus? Você vai entender hoje à noite. Então, na hora que o sangue de Cristo tocou na terra, ele clamou, justifica, perdoa-os, cura-os, liberta-os, transforma, tapaga-os. Eles não devem mais, eles estão quitados, as dívidas deles estão quitadas. Agora, o extraordinário é que quando o anjo da morte viu o sinal do sangue, sabe o que foi que o sangue falou? O primogênito aqui já está morto. vocês não entenderam, deixa eu repetir de novo. Lá vem o anjo da morte, ele não vê o sangue, mata o primogênito, ele não vê o sangue, mata o primogênito, ele não vê o sangue, mata o primogênito, ele vê o sangue, o primogênito já está morto, então vou para cá. O primogênito já estava morto, então ele não pode matar, porque alguém já morreu lá. Por isso, meu Deus, aleluia. saiba que o primogênito já está morto, o diabo sabe, por isso que você não precisa de sacrifício, porque um já foi sacrificado por você. Agora, outra coisa gloriosa que o sangue fala, o sangue é um testemunho, a Bíblia diz, três testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito e três testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue. Então, quando o anjo da morte olha para o sangue, o sangue também fala para ela, aqui você não passa. Pense nisso, para a morte poder tocar quem estava dentro da casa, ela tinha que passar por cima do sangue. Você entende? tem que passar por cima do sangue. Para a morte poder passar por cima do sangue, ela teria que ter o juízo dobrado. Por quê? Porque a morte é tragada pela vida. Lembra que Jesus disse, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Na hora que ela inventasse de passar, o sangue absorveria ela. que foi o que aconteceu. Lembra? Cristo sem pecado nunca pecou, subiu na cruz. Quando o diabo injetou o pecado, a miséria e a maldição, Cristo sem pecado no seu sangue recebeu o nosso pecado, mas como ele não tinha pecado, o sangue dele absorveu o pecado e destruiu o pecado no seu corpo. Ó, aleluia! 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 Então, a morte também não era doida. Primeiro, o primogênito já morreu, não posso matar mais. Não tem mais poder de morte porque já está morto. Pense nisso, já está morto. Não pode morrer mais. Está morto. Por isso que a nova vida em Cristo é morta para o pecado e vive para Deus. Quando o pão foi partido, Jesus disse, isso é meu corpo que foi partido. Quando colocaram ele lá, deram 39 chicotadas nele. Cada ponta do chicote tinha osso e chumbo. Onde aquilo batia, arrancava sua carne, representando todo tipo de doença e enfermidade. Isaías disse, ele foi moído por nós. Ele foi moído como uma cana quebrada. Você já tomou caldo de cana e você viu como é que fica a cana. Só o bagaço. Foi assim que Cristo ficou. A Bíblia diz que ele ficou sem parecer e sem formosura. Naquela hora, entrou nele todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, todo tipo de opressão, de possessão. Todos os tipos de projetos do diabo foram colocados em Cristo porque Deus disse, Deus agradou Moelo quando ele se colocou como oferta pelo nosso pecado. Naquela hora, ele estava tirando de toda a humanidade. desde Adão até o último que vai nascer. Ele estava arrancando a pobreza, a maldição, a doença, a miséria, o pecado, a dor, a decepção, a traição, a angústia, a frustração. Tudo que você tenta ou passou algum dia, Cristo arrancou isso. Talvez você até passe por isso, mas isso não tem que afetar a sua vida a ponto de destruir. porque em todas essas coisas somos mais que vencedores na angústia, oh, aleluia, no tribulação, na perseguição, na fome, na nudez. Pode até passar por isso, mas isso não fica em você. Isso não pode arrancar pedaços de você porque Cristo já foi partido por você. E aí ele disse, quando você comer o pão, quando você mastigar, faça em memória de mim, eu fui partido por você, eu fui moído, como uma cana quebrada, fui moído, eu fui moído. E a Bíblia diz, e pelas suas feridas nós fomos sarados. quando você comeu pão hoje à noite e mastigar nos seus dentes, lembre que ele foi moído por você. E naquela hora a doença está vindo embora. Os tumores estavam desaparecendo. E ele disse, fiquem dentro da casa, passe o sangue e ninguém saia de casa. Fique dentro de casa. Eu não quero que ninguém saia da casa. Eu quero que vocês fiquem dentro da casa, comendo o cordeiro, bebendo o sangue e se alegrando, e se regozijando. Imagina, na hora que eles estavam comendo, estava lá um aleijado, sentado lá, comendo. E de repente, ele disse, eu preciso ir no banheiro, alguém me ajuda aqui? O que é isso? Imagina as festas que estava vendo dentro das casas. Alguém comendo cego. Mãe, é você? Como assim? Eu estou lhe vendo, mãe. Eu estou vendo a senhora. Meu filho, eu estou vendo. A Bíblia diz que não saiu um só inválido. Ai, 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 ai. Não saiu um só inválido. Mas o melhor estava por mim. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Mas eles não podiam sair da casa. Todos eles tinham que ficar. E a Bíblia diz, Moisés foi fiel em toda casa como servo. Cristo é fiel em toda casa como filho. A qual casa somos nós. Fique na casa, fique na posição. Fique em Cristo. Fique firme. Porque vai acontecer milagres de maneira extraordinária. Eles estavam comendo a ceia. E eles não tinham noção do que estava acontecendo. Tumores estavam desaparecendo. Ossos estavam indo para o lugar. Os olhos estavam sendo restaurados. Aquelas costas sangrando com feridas estavam sendo colocadas. Você imagina o barulho que estava dentro das casas. Ai, 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 ai. Mas eles não podiam sair até amanhã em seu dia. Estava todo mundo com roupa já, com sandálio no pé, com cajado na mão. Quando amanhece o dia, faraó grita, tira esse povo daqui. Tira esse povo daqui. Eu não quero mais nenhum aqui. E a Bíblia diz que Deus diz para ele, Moisés, manda eles pedir. Manda ele chegar lá para o ímpio e diz Ei, me dá ouro e me dá prata. E a Bíblia diz que Deus deu graça para eles. E aí os egípcios começaram a dar ouro. Começaram a dar prata. Começaram a dar... O que eles pediam? Toma, 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 toma. Sai daqui, sai daqui. Toma, toma, toma. Você não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Pobres, nunca mais! Mas sabe o que era aquilo? restituição. Eles não estavam roubando dos egípcios. Foram 430 anos. As riquezas deles indo para a mão dos egípcios. Os bens deles indo para a mão dos egípcios. Trabalhando, dando duro. Ninguém trabalhou mais do que eles. Mas não tinham direito a nada. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo. Trabalha, trabalha como um bicho e parece que nada acontece. Suas riquezas estão indo. O devorador rouba de um lado, rouba do outro. O governo do lado, o imposto do outro. Rouba de um lado, rouba. Mas Deus disse, acabou. Acabou isso! Acabou isso aí! Você vai sair curado, mas também vai sair rico. Vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Vocês vão entrar numa terra que para carregar um cacho de uva tem que ser dois homens. Vocês vão morar boas casas e vão habitar nelas. Casas que vocês nem construíram, nem pensaram. Deus, isso é a ceia! Isso é a ceia! Ele se fez pobre para você se tornar rico. Ele se fez maldito para você ser abençoado. Ele se fez doente para você ser curado. Isso é a ceia do Senhor! Faça isso em memória de mim. Quando você tomar... Então, Paulo disse assim, Isto é a nova aliança no seu sangue. É a nova aliança onde o homem não faz, o homem recebe. O homem apenas crê porque já está feito. Vocês lembram? Deus disse, Moisés, eu queria que você entrasse na terra prometida. Eu tenho um plano maravilhoso para você. Oh, Moisés, eu quero que você chegue para o povo e me santifique diante deles. E aqui está uma rocha, Moisés, e eu quero que você bata nessa rocha porque eu vou dar água para eles. Moisés chamou o povo e disse, olha, o que Deus vai fazer agora? Pá! Pá! Bateu na rocha. Aí a rocha... Água! Provisão! Tomando um banho, aleluia! Lavando as roupas, lavando as louças, não havia falta. Aí eles iam para uma cidade, a pedra estava lá. Eles iam para outra, a pedra estava lá. Eles arrodeavam de novo, a pedra estava lá. Aonde eles... A pedra estava lá. Eles iam para um lugar, a pedra estava lá. Aí Paulo diz, a pedra que seguia eles era Cristo. Aí Deus disse, Moisés, você tem tanta intimidade comigo, eu vou te revelar algo glorioso. Lembra da rocha? Eu disse, lembro. Ô Moisés, agora você vai para a frente da rocha. Agora você não vai bater nela mais, Moisés. Eu quero que você fale com a rocha. Moisés disse, hum? Eu não estou entendendo isso não. Ele disse, não. Você vai falar, você diga, rocha, vem água. E vai vir, Moisés. Ele disse, tá certo. Eu estava dizendo aí, Moisés não creu. Foi por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Porque em vez de falar, ele disse, vai sair água daqui? Pá! Pá! Aí saiu. Ele estava acostumado. Aquilo sem representar. Sabe por que ele bateu? Ele não teve problema na primeira vez? Porque aquilo representava obras. Velho Testamento era obras. Mas para entrar no novo, não é obras. Não é batendo. É falando. Fale com a rocha. Fale com a rocha. Dinheiro, venha. Nós não estamos falando para a rocha. Por causa disso, Moisés não entrou. Aí agora eu imagino Cristo entrando nas partes mais baixas, porque a Bíblia diz que Cristo vai e prega os espíritos em prisão. E eu imagino, todos aqueles de Abraão, até Cristo chegar, Abraão, Isaac, Moisés, todos eles desceram e ficaram no cativeiro, esperando o libertador vir e levar cativo o cativeiro. Agora eu imagino Cristo entrando lá naquele cativeiro. Imagine lá, quando ele passa e vê Abraão, Abraão olha para ele e diz, uau, é Cristo. E Cristo diz, vem Moisés, vem Abraão, vem Moisés, vem Elias, vem Davi, vem Eliseu, vem Isaac, venham, venham, todos eles começaram a seguir. Eu imagino Davi lá, ele é meu rochedo, ele é minha rocha, ele é minha salvação, olha ele aqui, é ele, é ele, é ele. A Bíblia diz que todos profetizaram dele, e de repente, oh, aleluia. Ele encontra Moisés, Moisés olha para ele, e diz, como é que eu vou saber que é você? Eu creio que eu devo ter virado o lado assim, e quando Cristo esteve aqui da terra, feriram ele no lado, e o que saiu? Água. Quando ele virou o lado, Moisés deve ter visto o lado, ele disse, não era para você ter me ferido. Mas tudo bem, vamos. A Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro, e deu dões, 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 há dões em você para prosperar, há dões em você para sair de qualquer situação, há habilidade extraordinária dentro de você, receba em nome de Jesus, há habilidade de extrair esse dom, e viver o melhor tempo que você já viveu. Hoje, quando você tomar essa ceia, não aceite mais nada que você viveu até hoje. Porque Deus disse, é a última noite. vocês vão tomar, vocês vão comer o cordeiro, vocês vão beber, é a última noite de escravidão. Quando amanhecer o dia, não vai ser mais aquela opressão, vocês não vão levar mais chicotada, os filhos de vocês não vão mais para a escravidão. Acabou isso. Oh, louvado seja. Oh, louvado seja. Quando vocês, Jesus disse, quando vocês comerem esse pão, é minha carne. E quando vocês beberem esse vinho, é meu sangue. O sangue fala para Deus, toda dívida está paga. Todo pecado está perdoado. E a Bíblia diz que nós só entramos na presença de Deus, porque o sangue lhe dá acesso. Quando Deus olha para você, ele vê o sinal do sangue. Quando ele vê a marca do sangue em você, ele sabe, esse foi comprado, esse foi comprado, esse foi comprado, esse foi comprado. Mas o diabo também sabe. Porque quando ele olha para você, que nasceu de novo, ele vê a marca do sangue. Não existe nascimento sem que seja pelo sangue. Você sabia? O bebê está lá, a mãe está comendo aqui, tudo vai para o sangue, e o sangue é quem alimenta o bebê. O sangue passa o oxigênio para o bebê. O que a mãe recebe, o filho recebe, mas pelo sangue. É o sangue quem coloca os nutrientes, os nervos, os ligamentos, os tendões, tudo é abastecido pelo sangue. Você entende? Quando você respira, o que é vento lá, que você inspira, aquilo vai para a corrente sanguínea, e o sangue pega, e bombeia vida em todo o seu corpo. Aquilo que você come, vai tudo para o sangue. O sangue tira a vitamina, e o que não presta, joga fora, e o que presta, joga para lá, joga para lá, joga para lá, e de repente, vida no seu corpo. É o sangue que está dando, toda essa vida. Agora, você nasceu de novo, há um sangue dentro de você, chamado o Espírito da Vida. O mesmo que vivificou Jesus. Agora, o maravilhoso desse sangue, olha o que é que aconteceu. Lembra de Cristo? Costas abertas. buraco na cabeça, buraco na cabeça por causa do espinho, buraco na mão, buraco nas suas laterais, todo dilacerado, todo deformado, sangue por tudo que é lado, em volta a ele, numa faixa, coloca num túmulo. Quando ele ressuscita, só viram aqui e aqui, porque não se ninguém ia crer. Porque a lei do Espírito da Vida, enquanto ele estava lá, saiu colocando de volta, cada nevo, cada tendão, cada ligamento. Ele operou em Cristo, ele colocou tudo de volta. Cristo, quando ressuscita, não aparece um buraco na testa dele. Eu disse, veja a minha mão, sou eu mesmo. Se não, você não ia crer. A lei do Espírito da Vida, botou tudo de volta. E Romanos 8,11 diz, a lei do Espírito da Vida em Cristo, que vivificou Cristo, vivifica seu corpo mortal. Vai tornar seu corpo cheio de vida. Quando doença tentar entrar em você, a lei do Espírito da Vida vive em mim. A lei do Espírito da Vida vive em mim. A lei do Espírito da Vida vive em mim. Deus vivifica meu corpo hoje à noite. Obrigado pela lei do Espírito da Vida, vivificando meu corpo, destruindo toda infecção, toda bactéria, nenhum vírus vai se instalar no meu corpo, porque a lei do Espírito da Vida está destruindo isso agora. Está destruindo todo tumor, toda infecção, coisas que talvez você nem saiba que está dentro do seu corpo. Hoje à noite, a lei do Espírito da Vida está passando, entrando nas suas medulas, ou na sua medula, e vivificando, fortalecendo o seu tutano, seus ossos, seus nervos, seus ligamentos. Oh, isso se chama a lei do Espírito da Vida. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Feche os seus olhos no nome de Jesus. pastores, venham aqui rapidinho. Céli e Verônica. Coloque a mão em cima dessas pastores. pode pôr a mão aqui. Pode pôr a mão aqui. Os pastores. Tem mais pastores aí? Apóstolo, Nivaldo, pastor Will. Pastor Will. Coloque a mão em línguas. Coloque a mão em cima de cada 10. Senhor, obrigado por milagres extraordinários acontecendo hoje à noite. Confirme o que eu preguei. Confirme o que eu preguei hoje à noite. Eu preguei sua palavra. É hora da sua palavra se manifestar sobre essas pessoas. Nós impomos nossas mãos. Imponha as duas mãos sobre isso. Nós declaramos que essas pessoas quando tomarem este vinho e comerem este pão vai acontecer milagres extraordinários. Hoje é o último dia de miséria. É o último dia de pobreza. É o último dia de trabalhar e o dinheiro dessas pessoas irem pelo ralo. Eu declaro que haverá milagres restituição promoção portas abertas haverão pessoas aqui que vão mudar de casa que vão mudar de carro os que não tem carro vão receber ou aqueles que precisam Pai, meus irmãos que estão sofrendo há tantos anos com dívidas eu declaro que haverá uma quitação extraordinária obrigado Pai por pessoas sendo favoráveis com os meus irmãos obrigado pela unção da redenção caindo agora e promovendo curas e milagres obrigado por pessoas sendo batizadas no Espírito Santo onde elas estão comece a orar em línguas se você não é batizado comece a orar agora aonde você está você pode o sangue está em você o Espírito está em você a vida está em você obrigado Pai obrigado por essa noite espetacular extraordinária Pai obrigado por tumores desaparecendo câncer sumindo hoje à noite infecção sendo destruída inflamação sendo destruída pessoas recebendo curas de maneira extraordinária olhos recebendo forças ossos recebendo forças dores desaparecendo as veias sendo desobstruídas agora o teu Espírito Santo desobstruindo veias e artérias obrigado por milagres financeiros obrigado Pai obrigado Pai obrigado Pai começa a dar graças cinja seus lombos calça em sua sandália pegue seu cajado é a noite para você sair dessa situação e não voltar nunca mais para ela nunca mais nós abençoamos esses alimentos esses elementos com milagres extraordinários milagres 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 o que eles tomaram foi uma figura nós estamos no verdadeiro e se a figura fez o que fez imagine o verdadeiro oh Pai oh Pai oh Pai obrigado pastores espalhem essas boas novas preguem essas verdades ministrem aonde vocês chegarem essa mensagem essa mensagem não é minha é do Espírito Santo vocês não estarão me copiando vocês estarão repassando o que o Espírito Santo ninguém é dono de pregação nenhuma isso é do Espírito oh obrigado por mais revelação quando vocês forem pregar Deus vai acrescentar coisas que eu nem pensei nem consegui imaginar porque é muito grande a lei do Espírito da vida em Cristo Pai infecção vai desaparecer em nome de Jesus